Música Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver Olá criançada, tudo bem com vocês? O meu nome é Jéssica e é um prazer estar aqui com vocês Hoje eu vim contar uma história, uma história que fala sobre água Essa história se chama O Camelo, o Burro e a Água Criada e ilustrada pelo Sérgio Merle Essa história é uma fábula, você sabe o que é uma fábula? Fábulas são histórias que usam de animais que falam para nos ensinar alguma lição Então, quer dizer que nós vamos aprender alguma coisa hoje com essa história Vamos então escutar Antes, uma música e vamos cantar? Vou te contar uma história, agora atenção Que começa bem no meio, da palma da sua mão Bem no meio tem uma linha, ligada ao coração Que sabia dessa história, antes mesmo da canção O Camelo, o Burro e a Água Produzido e ilustrado por Sérgio Merle Uma fábula visual sobre o consumo consciente da água Essa história é sobre um dia que houve um problema no abastecimento da água de uma cidade A cidade na qual morava o Burro e o Camelo Eles eram vizinhos Esse dia era um lindo dia de sol E o Burro e o Camelo acordaram bem cedinho Começaram o dia bebendo um copo de água Como é bom ter a água para beber O Camelo, assim que encheu seu copo Desligou a torneira Já o Burro encheu o seu copo E esqueceu a torneira aberta E enquanto tomavam seu café A torneira pingava E a água ia embora Após o café Foram escovar os dentes O Camelo escovava o seu dente E ligava a torneira Só quando necessário Já o Burro Deixava a torneira aberta Enquanto escovava o seu dente Após a escovação Foram para o jardim Aguar as suas plantas O Camelo usou um regador Já o Burro Usou a mangueira Que gasta muita água Depois de aguar as plantas Foram lavar as mãos O Camelo Muito inteligente Fechava a torneira Quando estava esfregando as mãos Já o Burro Deixava a água Indo embora Enquanto esfregava as suas Na hora do banho A mesma coisa aconteceu O Camelo Fechou a torneira Se esfregou Enxagou E logo terminou Já o Burro Ficou cantando Fazendo hora Brincando debaixo do chuveiro Sem nem pensar Em desligar E enquanto o Camelo Já havia terminado Há muito tempo O Burro estava lá Brincando e cantando Debaixo da água Que logo iria acabar Depois das refeições O Camelo Ia lavar as suas louças E ele lavava Esfregava E depois ia enxaguar Já o Burro Deixava a torneira Pingar Assim que terminou O Camelo Conferiu Se a torneira Estava bem fechada E foi então Fazer os seus afazeres E o Burro Não conferiu E deixou mais uma vez Sua torneira Pingando Logo chegou A hora de dormir E todos eles Foram dormir Tranquilamente Mas observem bem Como está a caixa D'água do Burro E como estava A caixa d'água Do Camelo No outro dia Bem cedo O Camelo Foi beber Um copo De água Assim como fazia Todos os dias O Burro também Mas A sua água Havia acabado Vocês sabem O porquê? Criançada Gostaram da história? Agora eu quero saber Quem aí é igual O Camelo? E quem aí É igual o Burro? Quem era Que estava cuidando Melhor do nosso planeta? Da nossa querida água? Isso mesmo Era o Camelo Não era? E sabe por que O Camelo É tão cuidadoso Assim com a água? Porque Camelos De verdade Moram em lugares Muito secos Lugares que tem Pouquíssima água Então Ele aprendeu A valorizar A água E também A cuidar dela A atividade De hoje Será um experimento Para fazer Esse experimento Nós vamos precisar De uma vasilha Transparente E água Também vamos precisar De alguns objetos Essa experiência Se chama Afunda Ou boia Por isso Devem ser objetos Que podem ser molhados Então Pergunte para o pai E para a mãe Eu peguei Uma bolinha Uma laranja Uma pedra Um lápis Um pregador Uma cola Um batom Um pente E uma moeda Quero ver Se vocês vão acertar Qual desses objetos Vai afundar E qual vai boiar Vamos começar Pela bolinha Será que a bolinha Afunda Ou boia A bolinha Boiou Todos os objetos Que boiarem Nós vamos colocar Lá no cantinho Para a gente Conseguir ver Se mais objetos Boiaram Ou se mais objetos Afundaram Agora É a vez Do pregador Será que o pregador Vai afundar? Não O pregador Também boiou Agora Vamos ver Se a cola Vai afundar Ou vai boiar E a cola Tchararam Ela também Boiou Mais um Para o time Dos objetos Que boiaram E a laranja Pessoal Será que ela Vai afundar? Ou será que ela Vai também Boiar? Vamos ver E a laranja Também Boiou Nossa A maioria Dos objetos Que eu escolhi Estão Boiando Ah Vamos ver Essa moeda Será que a moeda Vai afundar? Ou vai Boiar também? Um Dois Três E Nossa A moeda Afundou Diferente Dos outros objetos Agora Vamos ver Esse pente Será que o pente Vai afundar Também? Nossa O pente Também Está boiando Ele Ele é Ele é Ele é um pouco Grande Para a minha Vasilha Mas a gente Consegue ver Que ele não Quer afundar Ele está Boiando Agora Vamos ver O batom Será que o batom Também vai Boiar? Ou será que Com a moeda Ele vai afundar? Ah O batom Também Boiou E agora Nós vamos Ver A pedra Olha que pedra Bonitinha Vai boiar Ou vai afundar? Nossa A pedra Assim como A moeda Também Afundou Olha só Agora Por último Nós iremos Ver O lápis Será que Ele vai Para o fundo Do nosso pote Ou será Que ele vai Boiar? O lápis Também Boiou Mais um Para esse time Dos objetos Que boiaram E pouquíssimo Os objetos Afundaram Olha só Vamos contar? Dos objetos Que afundaram Nós temos Um Dois Dois objetos Agora Os que boiaram Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Objetos Você sabe Por que Alguns objetos Boiam E os outros Não? Isso ocorre Devido a Densidade Desse objeto Os que são Mais densos Que a água Afundam E aqueles Que são Menos Densos Do que a água Boiam Boiam Agora Vamos ver Juntos Um vídeo Do show Da luna Que vai Explicar Mais sobre Os objetos Que afundam E os que Boiam Enquanto isso Vou usar Essa água Para Aguar As minhas Plantas Afinal Não podemos Desperdiçar Uma flutua Outra afunda Como pode isso? Cadê a minha uva? Ela afundou Júpiter Puxa Mas eu tenho Outras Não senhor Luna Temos outras Laranjas Lá na cesta Eu descasco Uma bem gostosa Para você Vem Vamos voltar Também quero Laranja Pai Bem gostosa Por que? A minha laranja Não afundou E a uva Do Júpiter Afundou Como pode Uma coisa Tão grande Boiar E outra Tão pequenininha Afundar Dona Maçã Por que as uvas Afundam E a gente Flutua? Do Ré Mi Fá Sol Lá Si Do 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 Agora sim Acho que a minha maçã Vai cantar Opa Melhor não O que flutua O que afunda Agora eu vou explicar E pra não ficar boiando É melhor me acompanhar Flutua ou afunda? Afunda ou flutua? Um dos dois sempre será Um objeto pra afundar Um objeto pra afundar o flutuar Esqueça seu tamanho e peso Embora pareça estranho Nada disso vai importar O que importa é a densidade E o que conta é a densidade Se o objeto for mais denso que a água Não se iluda Ele afunda E se for menos denso que a água Intua Ele flutua Flutua ou afunda? Afunda ou flutua? Um dos dois sempre será Gostaram também dessa música? Ela é muito legal, não é? Agora eu vou embora Mas logo eu volto Pra outra videoaula Um grande beijo E até a próxima Tchau! Tchau! Tchau!